Você quer aprender a resolver o cubo mágico sem enrolações, sem coisas complicadas, sem explicações difíceis? Fica até o fim do vídeo que você vai aprender a montar esse carinha muito rápido. Primeiro, eu preciso que você memorize duas fórmulas, que são muito simples, tá? A primeira fórmula é que você segura dessa forma, pra ser um pouquinho mais rápido. Você sobe a direita aqui, com o dedo indicador você empurra aqui em cima, ó, pra esquerda. Aí depois você volta à direita, pra baixo, e com o dedo esquerdo você volta em cima aqui pra direita agora. E você percebe que se você fizer essa mesma sequência seis vezes, o cubo vai voltar pro estado resolvido. E eu também preciso que você memorize pelo lado esquerdo, que é basicamente a mesma coisa. Você sobe o lado esquerdo, com o dedo indicador lá atrás, ó, empurra pro lado direito, volta o lado esquerdo, e volta em cima pro lado esquerdo também. Bem, o primeiro passo é colocar meios brancos, meios brancos, em volta desse centro amarelo. O que são meios brancos? São essas pecinhas aqui, que tem duas cores, tá vendo? Isso aqui é uma pecinha só, ó. Isso aqui tem duas cores, ele tem branco. Então eu vou colocar essas pecinhas brancas em volta do centro amarelo. Vai ficar basicamente assim no fim. Primeiro você olha aqui embaixo, onde tem o centro branco, ó. Você olha primeiro se tem alguma pecinha branca aqui, anexada ao centro branco. Se tiver, você só gira ela pra cima, ó, deixa ela aqui na sua frente, e gira duas vezes a frente, não importa o lado. E ela vai pra cá. Se tiver uma pecinha de lado aqui, você só joga ela lá pra cima. Se tiver uma pecinha aqui embaixo, que o branco não tá olhando pro centro branco, você pode só jogar ela pro lado aqui, dessa forma, e agora você só joga ela lá pra cima. Mas e se você tiver algo como isso aqui? Você tem um laranja com branco, se você inserir, ok, você fez certinho. Só que o branco que já tava aqui saiu, né? Então o que você pode fazer é jogar esse espacinho que tá livre pra cá. Só jogar aqui, girando. E depois joga pra lá. Próximo passo agora, a gente vai deixar essa florzinha aqui em cima. Vou escolher uma peça de meio, essa aqui, ó. Branco e laranja. Eu vou girar aqui em cima até que ela fique, ó, alinhada com o centro. O laranja daqui da frente tá alinhada com o centro laranja. Então depois eu vou jogar a pecinha lá pra baixo, girando duas vezes a frente. E você faz isso com todas as outras peças. Agora a gente vai procurar um canto branco. Um canto é uma peça que tem três cores. Então eu tenho esse canto aqui, que tem branco, verde e laranja. Eu vou girar aqui em cima até que ele fique entre os dois centros correspondentes. Então tem o branco aqui embaixo, verde e laranja. Ele tá entre os dois centros, concorda? Então eu vou deixar ele aqui na minha direita e vou fazer aquela primeira fórmula até que ele fique resolvido. Olha só. Olha só. Fiz uma vez a fórmula e ele já resolveu. Se tiver um canto com branco aqui embaixo, você só deixa ele aqui na direita e faz a fórmula uma vez que ele vai sair daqui. E com os outros cantos você faz a mesma coisa. Agora a gente vai passar pra segunda camada. A gente vai inserir essas pecinhas de meio. Então você vai procurar aqui na terceira camada, ou seja, aqui na face de cima, se você tem uma pecinha de meio que não tenha amarelo. Então essa aqui tem laranja e azul. Ela não tem amarelo, então eu vou usar ela. Primeiro eu vou girar aqui em cima até que o meiozinho, a cor que tá aqui na frente, ligue-se com o centro, tá? Fica assim, ó, azul com azul. E depois eu vou ver, ele tá no meio aqui, concorda? Ele tem que vir pra esquerda ou pra direita? Ele tem que vir pra esquerda, porque azul e laranja, tem que ficar entre os centros azul e laranja. Então eu vou olhar pra esse meio, vou jogar ele pra longe, se ele tem que ir pra esquerda eu vou levar ele pra direita, girando aqui em cima. Vou subir à esquerda, que é o local que ele tinha aqui. Vou levar mais pra longe e vou voltar esses branquinhos aqui, ó. Depois eu volto o cantinho e depois eu faço exatamente a mesma coisa que na primeira camada, que a gente tava fazendo pra inserir os cantinhos. Então, ó, eu tenho o cantinho, é branco, laranja e azul. Vou levar ele entre os dois centros aqui. Só que ele tá na minha esquerda, né? Que eu poderia inserir com a mão esquerda. Mas eu vou fazer isso não. Eu vou inserir com a direita, tá? Já vai entender por quê, olha só. Inserindo com a direita, fazendo a fórmula, lembra? E ok, o meio tá pronto. E agora pelo outro lado temos esse meio verde e laranja. Então ele tem que vir pra direita. Eu vou levar ele pra longe, girando aqui em cima pra esquerda. Vou subir aonde ele tinha que ir, que era a direita. Vou levar mais pra longe e vou baixar esses branquinhos aqui, tá? Vou trazer o cantinho aqui pra minha frente pra fazer igual a gente fez pra inserir os cantinhos. Mas ao invés de inserir com a mão direita, eu vou trocar a mão. Então eu vou deixar ele na minha esquerda e vou inserir com a mão esquerda. Quis falar que no fim dessa resolução ali, na hora de inserir o cantinho, quando o cantinho tá na sua direita, você insere com a mão esquerda. E quando o cantinho termina na esquerda, você faz a fórmula pela direita. E se você não tiver mais meios que não tem amarelo ali em cima, você pode fazer a fórmula com meios que tem amarelo também, até terminar. Agora é hora de fazer uma cruz amarela aqui em cima, tá? Você só vai prestar atenção nesses meiozinhos aqui, tá? Ó, nessas pecinhas de meio aqui. Você não importa se tem ou não esses cantos amarelos já. Se você tem esse caso, que é um Lzinho pequeno, você segura ele dessa forma, tá? Com o Lzinho dessa forma. E faz essa mini formulazinha aqui. Que você gira a frente, aqui no sentido horário. E você faz uma vez aquela fórmula que eu te mostrei. Pela mão direita. E depois você volta a frente que você girou. Agora você vai ter uma linha. Você segura essa linha na horizontal, dessa forma mesmo. E faz de novo essa fórmula. F, uma vez a fórmula. E depois volta a frente que você girou. Eu falei F. F quer dizer que eu girei a frente, tá? Se você tem só um pontinho amarelo, nenhum dos meios tá amarelo, você faz essa mesma fórmula e depois continua com o caso que vai aparecer ali. Agora o nosso objetivo é alinhar essas pecinhas da cruz. Esses meiozinhos aqui. Eles têm que ficar ligados com os centros. Assim como já tá. Se tiver desse jeito que eu acabei de mostrar, então você pode pular essa etapa. Você vai girar aqui em cima a sua cruz. Até que pelo menos duas dessas pecinhas já fiquem dessa forma. Ligadas com os centros. Quando isso acontecer, você segura o cubo dessa forma. Com uma certinha aqui na direita e outra lá atrás. E aqui é a parte que você vai ter que decorar um algoritmo, tá? Uma sequência de movimentos. Só que é bem simples. E a sequência é a seguinte. Você sobe à direita e joga em cima aqui pra esquerda. Você volta à direita. Joga em cima mais pra esquerda. Sobe à direita novamente. Gira duas vezes em cima. Tanto faz o lado. E depois baixa à direita. E depois você só gira a cruz aqui em cima. E aí você vai perceber que todas as pecinhas estão alinhadas com os centros. E se você não tiver uma pecinha que tá alinhada do lado da outra. Ou se você tiver uma que tá oposta à outra dessa forma. Você só faz esse algoritmo de qualquer lugar que você vai ter no caso anterior. Feito isso, nós vamos precisar de um pouco de reconhecimento melhor. A gente vai ver quais pecinhas estão em seus respectivos lugares. Como assim? Esse cantinho aqui. As pecinhas que faltam no caso. Esse cantinho aqui. Amarelo, azul e vermelho. Olha onde ele tá. Entre os centros amarelo, azul e vermelho. Então ele tá no local correto dele. Ele só tá girado aqui. E é isso que a gente vai ter que fazer com todas as peças. E aqui é o segundo e último algoritmo que você vai precisar decorar. Então você vai analisar aqui. E ver se você tem alguma pecinha que já está no seu local correspondente. No meu caso eu tenho essa daqui. Azul, vermelho e amarelo. Que tá entre os centros azul, vermelho e amarelo. Então eu vou deixar ela lá atrás, aqui na direita. Segurando o cubo dessa forma, tá? Eu vou deixar ela lá atrás, na direita. Se você não tem um cantinho que tá no seu local, mesmo girado ou não. Não tem problema, você pode fazer de qualquer lugar essa fórmula. Aí depois você vai ter um cantinho que vai estar no lugar certo. Você vai fazer essa fórmula aqui. Que você abaixa a esquerda. Joga em cima pra direita. Abaixa a direita. Joga em cima pra esquerda. Sobe a esquerda. Joga em cima pra direita. Joga, sobe a direita. Joga em cima pra esquerda. Agora você vai analisar. E se os cantinhos ainda não estão todos nos locais corretos, você vai fazer novamente, tá? Se você fez isso corretamente, você vai ter todos os cantinhos em seus respectivos locais. Eles não estão com o amarelo aqui juntando com a cruz amarela, mas eles estão nos seus locais. E agora a próxima etapa é fazer a face amarela. A gente vai completar a face amarela e assim completar o cubo mágico. Olha como é fácil. Nessa hora você vai girar o cubo, deixando o branco pra cima e o amarelo pra baixo, tá? Então você vai deixar algum cantinho aqui na sua direita, ó. Tem alguns cantinhos que já estão com o amarelo juntando com a cruz, tá? Então esses a gente não vai usar. Você deixa aqui, nessa posição, algum cantinho que não tá juntando com a cruz, tá? Ele não tá batendo aqui, como é esse caso aqui. Vou deixar ele aqui na minha direita, aqui embaixo, ó. E vou efetuar aquela primeira fórmula que eu te mostrei até que esse cantinho seja resolvido, tá? Então olha só. Uma vez a fórmula. Duas vezes a fórmula. Lembra de fazer esse último movimento aqui em cima. Ó, resolveu o cantinho. Agora o que a gente vai fazer é girar aqui embaixo até que chegue outro cantinho que não tá resolvido ainda nessa posição. Então, ó, girei, veio esse cantinho aqui. Vou continuar a fazer a fórmula até que ele seja resolvido. Último cantinho, só girar aqui. Uma, duas. E pronto. E depois é só fazer esse último giro e você resolveu o cubo mágico.